A bala vai comer Hoje eu tô chique, pega essa pique A bala vai comer Cidade R10, eu vou colar na praça Eu faço acontecer Eu tô de rolé, correndo na city Eu tô de 300C E ela se amarra, eu gosto da fuga A polícia não pega Assalta esse banco, eu fujo bem rápido Eu saio de cena Eu pego essa benção Eu tô com a mendem, colo no vanilla Se eu tô cheio de fome, eu colo no muff E pego comida Tô formando grana, blam, blam Vem no meu carona, meu bem Só que não me explana, tá bem Se não vou te fazer refém E eu juro que eu vou além Pra prisão não volto nem vem Preciso lavar dinheiro Liga no coca-tú, os ele joga E também tem umas modela Vou ligar pra Bru, faz o Kamaçu E ela fica no desespero Pra fazer bagunça, ela é bem maluco Cês não sabem o que eu tenho feito Cês não sabem o que eu tenho feito A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Hoje eu tô chique, pega essa pique A bala vai comer Cidade R10, eu vou colar na praça Eu faço acontecer Eu tô de rolé, correndo na city Eu tô de 300C A bala vai comer Hoje eu tô chique, pega essa pique A bala vai comer Cidade R10, eu vou colar na praça Eu faço acontecer Eu tô de rolé, correndo na city Eu tô de 300C Eu tô de 500C Eu tô de 50C Eu tô de 300C Eu tô da 500, eu vou cocaelo Eu tô de 500C Eu tô de 500C Obrigado.